Sim, é isso que vocês leram aí no título. O ano mal começou e eu já tenho alguns amiguinhos aqui no qual eu vou me despedir com muita dor no coração. Mas é claro que antes de você saber quais produtinhos aqui que terminaram e que eu vou comprar novamente, isso eu indico, né? Porque afinal eu sei que vocês gostam de ver esse tipo de conteúdo por causa disso. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, caiu de paraquedas aqui pela primeira vez. Então se inscreve porque sempre que possível, a cada 3 meses, 4 meses, 2 meses, enfim. O último que eu vi foi em outubro, então vamos por aí que foi uns 3 meses. Eu faço vídeo de produtos acabados, produtos que foram acabando ao longo dos tempos, tá gente? Eu nunca consigo fazer acabados do mês. Então eu junto ali os produtos que vão acabando pra poder dar esse tipo de conteúdo pra vocês. Aproveita e já ativa o sininho que ativa as notificações, porque assim sempre que houver vídeo novo, além desse conteúdo aqui que você gosta, que você curte, que é o vídeo de produtos acabados, o YouTube sempre vai te notificar quando houver vídeo novo. Também me curte, me segue nas redes sociais, deixa seu like, né? Estou esquecendo do like, gente, acho que no outro vídeo eu esqueci do like. Também que é super importante, pois assim engaja o canal e também é uma forma de divulgar o canal, tá gente? Então não esquece de deixar o seu like. Também me curte e me segue nas redes sociais, que é o Carol Rodrigues Makeup no Facebook e o Arroba Catrancoço no Instagram. Agora sim, vamos conferir comigo quais foram os produtinhos que foram acabando ao longo dos tempos. Vem! E esse meu cestinho aqui, gente, tá recheado. Tem produto pra cabelo, pra corpo, pra rosto, tem perfume também. Então pra minha tristeza, vamos começar logo com isso daqui. E eu vou começar com os produtos de cabelo. E infelizmente chegou ao fim o meu, um dos meus leave-ins favoritos, que é o Intense One da Secabura. Inclusive ele foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe de resenha no ano passado e vocês gostaram bastante. Fiz uma breve comparação com o Nique One da Revlon. Eu comprei ele justamente pra substituir o Nique One da Revlon, que eu até teria comprado novamente, porque eu gostava muito do cheirinho. E tinha proteção VA ou VB, que eu confiava bastante. Porém eu achei uma versão nacional mais barata, que pra mim foi muito mais eficaz, que eu realmente consegui ver os 10 benefícios, que eu não consegui ver 10 benefícios do Nique One, por ser muito caro. E esse aqui da Intense One quebrou super o galho pra mim e super me satisfez, gente. Recomendo a compra e compraria sim novamente, apesar de eu estar com outros leave-ins, tá gente? Mas assim que eu puder eu vou comprar. Outro também que eu gosto muito e super indico a compra, esse daqui já é o terceiro, tá gente? Que é esse finalizador da Bio-Extratos, que é da linha Resgate, é da linha Especialiste, tá gente? Ele é muito bom, gente, porque ele tem microcaratina, ele é um repositor de massa e o que mais? Ele também contém filtro solar, tá? Eu gosto muito desses leave-ins da Bio-Extratos justamente por isso, porque eles têm filtro solar. E o cheirinho desse aqui, gente, é maravilhoso. Tem perfume de rica. Ai, eu amo essa linha, gente. E esse aqui acho que já foi o terceiro, o terceiro que acabou, nesse finalizador da linha Resgate Especialiste, da Bio-Extratos. Outro produto também que eu tô mega triste aqui, acabou, gente, foi a máscara Reconstrói os Fios Ciage, da Eudora, que eu fiz resenha também, tá gente? O da Secabula, eu vou deixar o link, tá gente? Esse daqui da Bio-Extratos não tem resenha, mas esse aqui, o Ciage, tem resenha junto com o shampoo. E, gente, eu tô muito triste que terminou. Vou comprar de novo. Se eu tiver R$45,00 sobrando, eu vou comprar, tá gente? É uma máscara, assim, um pouquinho com preço muito salgado, pelo menos pra mim, tá gente? Mas o cheiro, ai, o cheiro é tudo de bom, gente. E o cabelo fica uma verdadeira seda. É uma máscara que eu recomendo demais. Outro produto também que eu tô mega triste, que acabou, gente, mas também tava na hora, né? Afinal, é um litro de produto. É esse shampoo Bombard, da Innoir, tá gente? Esse aqui deixa os cabelos macios, fortes, saudáveis. É liberado pra low pool e no pool, tá gente? Tem biotina, tem óleo de coco, tem muita coisa bacana nesse shampoo. Eu também amava o cheirinho desse shampoo, gente. Eu comprei em fevereiro do ano passado e foi acabar realmente agora em janeiro, né? Meu cabelo teve fase, gente. Ficou curto, ficou um pouco mais longo do que tá agora. Agora voltou a ficar um pouco mais curto. E, gente, eu super recomendo. Eu não comprei eles separados, tá? Eu comprei junto com o condicionador e a máscara e a ampola que vieram, tá? A única coisa que sobrou mesmo foi a máscara, porque o condicionador, gente, eu gostava bastante dele, só que eu não usava muito. Então eu vou sempre uma pessoa que vai usar mais, tá? Pra não ficar produto parado ali nas minhas prateleiras. Mas o shampoo eu amei, gente. E pra substituir ele, eu quero testar o Bombard Coconute. Tô louca querendo comprar ele. E além do que mais, né? A Inuar é uma marca cruelty free e vegana. Então, tudo de bom. Tô triste que acabou, tá, gente? Mas o próximo que eu vou comprar vai ser o Bombard. E de cabelo tem mais dois... Não, tem mais três produtos. Não, gente, tem mais quatro. O que mais tem aqui é produto de cabelo. Terminei mais um Pantene 3 minutos milagrosos, hidrocauterização. Eu sempre recompro, tá, gente? Já tem um na prateleira do meu banheiro, do meu box. Eu comprei a edição de verão, gente. Porque eu achei a embalagem mega fofa. Quem viu nos supermercados, farmácias, perfumaria. Sabe do que eu tô falando? Acabou, mas não ia a Masterol, tá, gente? Recomprei já o meu, tá, gente? Porque é o único que eu gosto de usar pra finalizar. Pra collage e pré-shampoo eu não tenho usado tanto. Então, pra mim, tá valendo muito mais a pena agora comprar ele. Porque eu só vou usar pra finalizar os meus cabelos. Porque pra pré-pull e pra retirar uma equitação, fazer collage, eu tô gostando muito mais do Scala, tá? Tô com três cremes da Scala. Então, pra mim, tá sendo... Nessa quesita, tá sendo melhor do que o Yamasterol. Mas o Yamasterol ainda continua sendo super favorito pra finalizar o cabelo. Pra deixar meu cabelo secar ao natural. E esse aqui é o de 320g, mas eu acabei comprando o pequenininho. Que eu acho que é de 230g, se eu não me engano. E comprei do amarelinho de novo, tá, gente? Porque eu gostei muito desse daqui que contém babosa e de pantenol. O que mais de cabelo terminou? Terminou essa máscara aqui. Patrulha do Frizz Match Oboticário, tá, gente? Eu fiquei me coçando pra comprar essa máscara, gente. Apesar de ela ser cara. É 50 reais. Mas toda vez que eu uso esse creme, gente, meu cabelo realmente fica muito sem frizz. E esse aqui é da versão que eu... Não que eu comprei, né? Que eu ganhei de brinde. Porque eu faço parte do Clube Vivo Boticário, tá, gente? Então, fui lá na loja e retirei meu brinde. Pronto, gente. Finalmente, depois de um ano, a câmera focou. Que é essa máscara aqui, gente. Eu gostei muito. A mesma coisa da Eudora, gente. Se me sobrar 50 reais, talvez eu vou comprar de novo. A vontade, a vontade não falta. Só falta grana. E pra finalizar cabelo, gente, terminou esse Oil Elixir da 3CM. Oil Radiante. Seguinte, gente. Eu gostei muito. Gosto desse óleo, né? Esse aqui foi o segundo vidrinho que eu comprei. Esse aqui é o segundo vidrinho que eu comprei, tá, gente? Porém, eu não vou comprar de novo. Porque eu tô evitando esses óleos finalizadores que tem parafina líquida. E esse aqui tinha, tá? Apesar de ser muito bom, tinha parafina líquida. Eu não sigo, assim, restritamente uma técnica, tá, gente? Como o Lopu. Porém, o máximo que eu puder evitar de parafina, óleo mineral e essas coisas, então eu evito. Por isso que eu comprei aqueles lá que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Que é o da Avon, que é liberado para a Lopu. E o da Lovell, o Liso Mágico, que também é liberado para a Lopu. De cabelo foi isso, tá, gente? Acabou bastante coisa de cabelo. Agora eu vou passar para produtos de corpo. Dois produtinhos aqui de corpo da Lux, que são sabonetes líquidos. Eu gosto muito dos sabonetes líquidos da marca. Então tem esse aqui, que é o Brisa Floral, que eu usei muito no verão do ano passado, em dias mais quentes, porque é um sabonete mais refrescante. E o Tentação Floral, que tem um aroma mais docinho. E eu gosto muito, gente. Essa linha de perfumes aqui da Lux é muito cheirosa, gente. Eu gosto muito e acabei com essas duas unidades aqui. Esse aqui tem muito cheiro de verbena, gente. E gosto muito. De corpo também o que terminou foi essa creme hidratante aqui da Nivea, gente. Que eu usei muito no inverno, em tempos assim mais secos também. Eu gostava mais de usar, porque ele é muito hidratante, gente. E o cheirinho desse hidratante é maravilhoso. Tipo, é um hidratante que todo mundo tem que ter, porque é barato. Você encontra em qualquer lugar e super salva sua pele quando ela tá muito ressecada. Esse aqui é pra pele seca e ele contém manteiga de karité, gente. Super lindico, compraria sim novamente. E outro produtinho de corpo que terminou, ganhei da minha cunhada, que foi essa manteiga Sheer Love da Vitória Secrets, gente. Eu tô muito triste que terminou. É difícil achar essa manteiga, gente. Então por isso é difícil voltar a comprar. O cheirinho é muito bom. Eu tenho o hidratante normal, tá, gente? Sem ser a manteiga. E tenho o Body Splash. Também vem cunhada a Cassiane Goldberg, tá, gente? Eu vou deixar o link do canal dela aqui, pra vocês darem uma passadinha lá. Se inscrevam que o conteúdo da Cassiane é maravilhoso, tá, gente? Então ela me deu essa daqui e os outros ela me trouxe lá do Paraguai. Gente, o cheiro é maravilhoso. Mas como eu disse, eu vou continuar com o cheirinho porque ainda tem o hidratante corporal, que é o de bisnaguinha. E tenho o Body Splash. Produtos de rosto, gente. Terminou dois produtinhos aqui. Esse tônico menta chá verde, ginko biloba da Avon, gente. Que é da linha Avon Care. Que é uma linha bem baratinha de cuidados com a pele. Esse daqui eu ganhei da minha cunhada no Natal do ano passado. Eu não usei ele muito, tipo, foi acabar agora, gente. Porque eu acabo usando mais água micelar pra tonificar meu rosto. E pra complementar a limpeza. Mas acabei usando ele, mas por isso que ele demorou pra usar, tá? O cheirinho dele, gente, é uma delícia. E ele é muito suave. Quem não gosta daquele tipo de tônico que fica repuxando a pele, que resseca a pele. Eu super indico e comprei novamente sim. Eu gostei. E ele é muito baratinho. Então, e é fora que a Avon, né, gente? Avon, é muito fácil de encontrar. Pra finalizar rosto, gente, mais um produtinho. Que foi esses lencinhos demaquilantes da Lulizance, gente. E sim, eu compraria novamente. Porque são baratinhos. E pra mim foram super eficazes. Cheirosinhos, macios. Bem molhadinhos, tá, gente? Tiram super bem a maquiagem. Gostei mesmo. Eu paguei 10 reais no meu, tá, gente? E vem 25 unidades de lenços. Então, eu compraria novamente sim com muito gosto. Agora, três perfumes aqui que acabaram, tá, gente? Acabou essa coluninha minha, Sherry, da Giovanna Baby, gente. Esse aqui eu já tinha um tempinho. Ela vinha até com um cordãozinho assim, de cereja. E terminou. Só tem uma gotinha aqui, tá, gente? Terminou também esse perfuminha aqui. Bem Me Quer com Fantasia, da Jequiti. Eu acho que esse aqui eu ganhei de presente, gente. Eu não vou lembrar de quem eu ganhei, tá? Mas terminou também. É uma coluniazinha bem pequenininha. Que ficava ali na bancada no meu banheiro. E um que... Não é que acabou. Ele caiu no chão. Meu marido deixou ele cair no chão. Que foi esse perfume aqui da Capricho Rock, gente. Ele fazia par com o outro da embalagem rosinha. Que é a Sweet, tá? Não sei se ainda tem essa linha. Porque esse aqui eu ganhei do meu irmão. Faz um tempinho já. E eu ainda tenho. Só que esses dias caiu. E ele tá vazando. Então tá com uma gotinha assim de nada. Tá vazando aqui, gente. Ele deu uma pequena rachadinha aqui. E vazou bastante perfume. Então foram esses os meus produtos. Que foram acabando aí ao longo dos tempos, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês já usaram algum desses produtos aqui. Que eu mostrei pra vocês. Comprariam novamente? Então é isso. Comentem aqui pra mim. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.